E aí seu puto, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um jogo diferente, rapaziada É um mobazinho aí, que a gente vai se divertir aqui E eu tô jogando freneticamente no celular, agora tô jogando aqui no PC Que não consegui vincular as contas Se você sabe como é que vincula a conta aí, rapaziada Deixa nos comentários aí, porque Eu tô no nível 10 no celular E aqui no nível 5, e diz que tem que vincular a conta Eu não consegui, mas é essa parada aí Então vamos lá galera, tô no clássico aqui ainda Lá no outro, no celular, que é onde eu não tenho condições de eu gravar Eu tô disputando na ranqueada, cara Tô bem, tô bem ali Tô pegando a mãe aqui do jogo aqui devagarinho Mas tá complicado ainda, beleza Vamos fazer a nossa brincadeira aqui Vamos botar um clássicozinho aqui Até a gente chegar no modo ranqueada, beleza Vamos começar aqui a brincadeira Tô jogando no controle do Xbox, tá Usando o emulador, rapaziada Vamos lá, vamos lá Meu celular não tem condições de gravar a tela, tá galera Não tem condições de gravar a tela Tô escolhendo essa princesa aqui, ó galera Ela é, cadê, cadê o herói? Deixa eu ver aqui, beleza Tá aqui, vamos deixar aqui assim, uso mesmo Tô aqui, ó Eudora, malandro É mago, é mago, hein Gostei dela Tô jogando com o atirador e com o mago Porque é um pouquinho mais distante pra gente, né rapaziada Então, deixa nos comentários Quem joga esse jogo aqui É o Legendes, tá galera É o Mobile Legendes E vamos que vamos, tá galera Vamos que vamos Porque o couro vai comer, ó Vário brasileiro ali, ó Gigi linda Show de bola Kill Gelado Ó, moleque Ó o Feliciano ali também Aquilo ali é o quê? Peru? Agora fiquei na dúvida ali Qual é aquele país ali, cara Não tô enxergando bem não Essa parada aqui Beleza, então vamos lá, rapaziada Tô com a configuração topzera aqui no controle Dizem que no controle é meio complicado, né Que você não consegue direcionar legal ali Que você tem que fazer Mas vamos que vamos, cara Vamos que vamos aí Infelizmente eu não consigo jogar no celular Dependendo da aceitação de vocês aí Eu vou trazer mais esse joguinho, tá galera Vou trazer mais esse joguinho aí Porque tá top Vou deixar essas configurações na tela aí Vocês não reparam não, tá rapaziada Porque eu ainda não memorizei, cara Eu ainda não memorizei Depois eu tiro essa parada aí, ó O maluco tá com o Bruno É... Alucard Taca a Layla ali Opa, rapaziada, ó Vamos lá, devagarinho eu vou vendo aí Deixa nos comentários qual o melhor herói de cada categoria aí, rapaziada Não sei se é categoria que se fala Mas eu sei que tem mago Tem atirador Tem assassino Tem tanque Vai deixando Tem soldado Deixa nos comentários aí, tá rapaziada Vambora Vambora aí Já vou pegar logo a primeira... Primeiro poderzinho aqui, cara Vambora Vamos aqui, vamos aqui na meiuca aqui Tomara que o jogo não trave Que eu tô gravando, né rapaziada E vambora Tubarão Yt Ah, moleque Tô viciado, galera Tô viciado nesse joguinho aqui Ó, o maluco com a bola no pé E ela, o maluco com a bola no pé, parceiro Ih... Toca aqui, toca aqui Beleza, já larguei o A Vem Vem, bebê Vem Vem Ih, rapaz Os caras tão... Agora eu não sei se eu tô jogando contra a bot, tá, galera Ou o player Que tá começando agora no jogo Beleza Deixa aí nos comentários aí Vocês aí que já estão acostumados aí na parada aí Já vou te caçar, parceiro Já vou te caçar Ih, rapaz Eles vieram aqui, ó Foram pra lá Meteram o pé Correram do tuba, né Agora eu fiquei na dúvida aqui Quando se esconde aqui Se ele some da parada, né, galera Aí eu agora fiquei na dúvida aqui Beleza Vambora ali, ó Opa, não vamos tomar dano aqui não Tá, tuba Vamos tomar dano aqui não Mais uma magia aqui pra gente Foi desbloqueada Tá vendo aí, né, galera Tá vendo aí, ó Ó, ó Toma, pilantra Ih, olha lá Ih, olha lá Vem por trás, safado É, moleque Tá de molecagem Isso aí, ó Beleza, show Boa, garoto Boa Vambora, vambora Toma bem na fita aqui, hein Vamos encher nossa vida aqui Vamos deixar o jogador lá, cara Vamos deixar o jogador lá Ih, a gente tem que olhar o Bapa, né, rapaz Tem que ficar ligeiro no mapa, né Beleza Show Cadê ele? Boa Toma uma bolada na cara aí, parceiro Toma uma magiazona aí na cara aí Toma bem aqui na fita, ó Boa Boa Isso aí, ó Isso aí Vambora aqui, ó Ó Boa, moleque Toma aí mais Toma aí Se vier vai tomar, rapaz Ah, eu acho que é... É botzinho, né, cara Por que não tem condições dele jogar mal assim, não? Pior do que eu? Por que isso? Vambora Pega aí, rapidão aí, ó Ô, moleque Pega esses bichinhos aí Pra gente poder evoluir, galera O novo Pro Play, malandro O novo Pro Play do MOBA Ó, rapaziada Aí sim, moleque Aí sim Tubo O novo Pro Play do MOBA Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Toma um bonito aqui na fita aqui, ó Beleza Safado, ó, galera, ó Beleza Toma uma bolada aí na cara aí Vamos sair aqui, rapaziada Vamos pegar uma curinha aqui Show de bola Tem que olhar o mapa, né, galera Tem que ficar ligeiro aqui no mapa aqui, ó Tá Ih, rapaz Estão ganhando, cara Que que é isso, tuba? Ó, liberei a outra magia lá Tá maneiro É, moleque O time tá mal, hein Vamos lá Vamos lá 5x5 agora, galera 5x5 agora Beleza Ela só fica ali Aquela pilantrinha ali, né Ela não vem, né, galera Ela não vem Beleza Show Toma Ah, parceiro É aqui, é assim Beleza Beleza Ó, ó Tomou Tomou Ih, rapaz Ela veio agora violenta aqui pra cima do tubo, hein Veio violenta pra cima do tubo Vamos esperar encher a energia todinha aqui Pra gente poder Ver o que a gente faz aqui, hein, galera Vamos lá É, ela tá ali, ó Ó, ó, ó Ela fugiu, né, galera E eu tenho que pegar a parada de cancelar aqui, ó Beleza Show Toma, princesa Vem Beleza Ih, rapaz Agora tem que tomar cuidado com esse puta aqui Que eu tô sem Sem magia, tá Beleza Vambora aí, ó Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Toma Ih, rapaz Ele veio de violência aqui, cara Ele veio de violência aqui, ó Tá mandando eu me curar aqui, ó Ainda tá no tutorial, galera Ainda tá no tutorial Boa Demos uma nele aqui Violento, galera Vem pra cá Ih, rapaz Eu acho que eu vou ter que ir pra minha base, galera Acho que eu vou ter que ir pra minha base ali Porque eu tenho que encher Essa paradinha azul aqui, né Porque essa aqui tá Tá cinza, malandro Não sei porquê Beleza Show Ah, lá Já ficou Diferente, né, galera Já ficou diferente aí, ó Beleza Completão aqui Agora ele vai com tudo, moleque Beleza Hum, acertou o tubo, rapaz Acertou o tubo Cadê? Vambora Vambora, meus soldadinhos Vambora, meus soldadinhos aqui Pra gente pegar esses putos aqui, ó Beleza Boa Isso aí, ó Garoto Isso aí, ó Tomo com os especiais tudo aqui, ó Só esperando eles Beleza Isso aí, garoto Isso aí Vambora Vamos com tudo aí Já tomo no nível 5 ali Isso é bom Nível 6, tá, galera Nível 6 Isso Isso aí, ó Ó Ó Beleza Boa Ó, ó, ó Ah, moleque Dei uns danos nele bonito aqui Mas tá 2 contra 1, né Tá 2 contra 1 aí Até que enfim chegou um puto aqui, cara Até que enfim chegou um puto aqui Beleza Show Vambora Isso, moleque Vambora, tuba Elimina ela Caraca Ela é esperta, cara Ela sabe jogar Porque ela só fica ali Naquele espacinho ali, ó Beleza Vambora Ela deve ter ido lá atrás Se recuperar A gente vai matando todo mundo aqui Destruindo geral, moleque Aí O Kill chegou ali Ajudou bonito, hein, galera Ih, rapaz Que porra é essa, malandro Que parada é aquela ali, moleque Vambora aí, ó Show Beleza Vambora Ajudar ele ali Pra gente dar uma farmadinha aí, ó Beleza Boa Ih, rapaz Ele veio aqui Ih, rapaz Ele fugiu Boa, moleque Boa Isso aí, ó Ah, ele pegou uma paradinha ali Que nós não pegamos Ó Ih, moleque Elimina Ah, moleque Mandei ele Vocês viram isso? Ah, parceiro Mandei uma parada junta aqui Que foi sinistra, malandro Vambora Vambora Tudo bem pra cá Vem pra cá Se cura aqui Vamos lá Vamos pegar aqueles putos por trás ali, ó Isso aí, ó Garoto Isso aí, ó Beleza Show Quase, moleque Quase Vambora Vambora, tuba Ih, agora deu ruim, mano Agora deu ruim Entrei na Dei mole ali Caraca É um nube esse tuba Ah, a parada que tá sinistra, hein, galera A parada que tá sinistra aqui, ó Beleza Isso aí, moleque Isso aí, ó Tá ela lá Tá lá atrás, ó Tá vendo a princesinha? Vou te pegar Vou te pegar lá Ela pega e mete o pé Ela joga bem, galera Ela joga bem Ela sabe Tem noção Beleza Show de bola Isso aí, ó Isso aí Vamos lá, vamos lá Ih, o jogador, mano O jogador Ih, malandro Ó, ó Toma Explode geral Explode geral, tuba Explode geral Ih, moleque Vamos lá Vamos lá Ai, vai, caraca Pega agora Boa, garoto Boa É isso aí, moleque É isso aí, ó Isso aí Ah Se por aí, tuba Se por aí Cara, que porra de bicho É aquele ali, malandro Que bicho fedorento, parceiro Ah, ele joga um bagulho ali Sinistro, ó, galera Ele joga um bagulho ali sinistro Tô sozinho aqui, cara Tô sozinho aqui Não vem ninguém Beleza Tá eu e eu aqui Contra a galera aqui, ó Tá vendo aí, ó Vamos lá, vamos lá, parceiro Deixa nos comentários O que vocês acham aí do tuba aí Beleza Show Opa Aí sim Caraca, deixei ele com um penteiro de vida, cara Olha isso Que isso, cara Um penteiro de vida, mano Aí Na moral Opa Show Ai Quase, malandro Ela correu pra lá, hein Se eu tivesse com os três especiais aqui A gente detonava ali, hein, galera A gente detonava ali Boa Isso aí, garoto E vamos encher ali Vamos pegar ali as paradinhas ali Isso aí, ó Cadê? De 500 ali Isso, moleque Vamos enchendo ali Vamos destruir a torre deles Eles correram Isso aí, garoto Isso aí Vamos farmando, mano Vamos farmando Ó, tá vindo aqui, ó Tá nível 8 Show de bola Cadê? Ó, ó Ah, errei, cara Mas ainda acertei que ele recuou Ah, parceiro Ih, rapaz Que isso? Mete o pé, tuba Caraca, vou morrer, malandro Vamos morrer, vamos morrer Vambora, vambora, vambora Vamos ter que tá base aqui Recuperar a vida, parceiro Recuperar a vida Tá 17 a 16 Pô, matei um só, cara Porra, eu tava indo bem pra caraca aqui Off Agora que eu tô gravando Tô indo mal, malandro Pô, mas também o time não tá legal, né, cara O time, ó Tá vendo, ó A galera tá Vamos chamar aqui uma paradinha pra reunir aqui Quem sabe, né, galera Reunir aqui pode ser, hein Ô, 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 ô Ele veio com tudo, moleque Ele veio com tudo Ó, boa Isso aí, ó Toma, seu puto Toma Não corre, não Boa Ih, rapaz Deu ruim, galera Deu ruim Rapaz, eles tão vindo de dois em dois Cadê meu time, malandro? Cadê meu time? Boa Isso aí, ó Isso aí Enche a vida aqui Cadê? Pega aqui, ó Ó, ó, ó Aí sim, moleque Aí sim Pega essa pilantra Toma Ah, moleque Tá mandando voltar pra base, galera Boa Vem Caraca, matou ela, mané Não consegui salvar a tempo, cara Ó Boa, boa Caraca, rapaz Tiraram muita vida minha, mané Tiraram muita vida minha Beleza Show de bola Rapaz Que isso, malandro? Tem que vir aqui, cara Não dá pra encarar aquele puto, não, malandro O cara tem três aqui, ó O cara tá pegando O cara tá pegando por trás ali, ó Vamos lá, tuba Vamos lá Vamos lá Isso aí, garoto Isso aí, ó Toma, seu puto Ah, moleque Aqui é tu, malandro Vem de graça Beleza Show de bola Isso aí, garoto Isso aí, ó Vamos lá, vamos lá Enche a energia aí, cara Enche aí Toma um firmão aqui, hein, galera Dominamos essa área aqui todinha aqui Vamos invadir, cara Vamos invadir aqui Vamos ajudar o candango lá Toma o nível o quê? Toma o nível 11, rapaz Toma o forte, hein Toma o forte Isso aí Beleza Tá pedindo ajuda lá atrás Caraca, malandro Olha isso Que isso Vão destruir a gente lá Beleza Vambora aqui, ó Beleza Resolveram ali Então vou voltar pra minha base aqui Pro meu canto aqui, né Minha rota é essa daqui Quatro kills Ih, rapaz Tem dois aqui vindo aqui, malandro Viu aí? Boa Recua aqui Vamos pelo matinho Vamos pelo matinho, tuba Vamos pelo matinho Isso aí, ó Boa, moleque Ah, vou tomar, galera Vou tomar Vou tomar Porra, caralho O maluco recuou, cara Abandonou Tu viu isso? Que isso, cara? Aí complica, né, cara? Beleza Show Agora vem soldadinho aqui, cara Agora vem soldadinho aqui Ih, rapaz Tá complicado aqui pra gente, hein, galera Tá complicado aqui pra gente aqui Vamos lá Tem um puta ali sumindo Aparecendo Sumindo, aparecendo Beleza Show Show de bola Vamos Vamos ficar pra lá e pra cá, né, galera Movimentação é tudo no jogo, hein Movimentação é tudo no jogo Isso aí, garoto Isso aí, ó Vamos lá Ó, tomou full aqui Opa, veio Ih, rapaz Pegou o grandão Pegou o grandão Agora cobra Ah, moleque Agora cobra fuma, parceiro Agora cobra fuma Isso aí, ó Boa Ó Ó Beleza Show Larga o aço nele aí, moleque Larga o aço Não corre não, parceiro Não corre não com o couro Vai comer agora Beleza Show de bola Rapaz O cara me Beleza Show Toma, seu puto Toma Toma aqui, ó Toma o raio mortal Malada Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Boa Isso aí, ó Larga o aço neles aí Já era, parceira A vitória é nossa A vitória é nossa, moleque Tá aí Deixa nos comentários Se eu joguei contra players de verdade aí Tubarão Noobzão aí Não tá sabendo muito das coisas aí Mas, cara O jogo é muito divertido Malada É muito divertido mesmo Nível 6 aí Isso aí, galera Isso aí Vamos ver como é que ficou ali Rapaz Vamos ver como é que ficou a brincadeira aqui, ó Ó Matei 6 Morri duas vezes Quem foi MVP aqui? Caraca Matou 12 O Kill, malandro Tá de parabéns Vamos dar um likezinho pra galera aí Pra galera aí Então, rapaziada Eu espero que você Opa Vamos mandar com o coraçãozinho, né Porque merece, né É, rapaziada Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui E aí Eu espero que tenham gostado do vídeo aí